é porque eu não sei bem às vezes que opções tomadas tipo canal secundário tá top hoje eu tenho pena porque o canal secundário eu não sei porque mas eu acho que vai estar mais cedo vai dar overcom ao canal principal e eu não sei se vi a portar cenas que posto neste canal no canal principal só que eu não queria muito porque o canal principal tem os vídeos sempre editados e aqui no canal de clipe já é tudo o ou seja não é nada editado é porque depois tranquilo só que depois foda-cabeça mãe tipo não sei mesmo que aqui de fazer às vezes eu tenho um aplicado web para este canal tá sempre vídeos tem web agendados tem muita cena o nome é que o principal tipo é conteúdo sempre editado mas é tipo um gajo metendo gaming é foda-se os dois vídeos estavam altamente 6 e morrem completamente por CCS não e como tipo triste mas às vezes foda-se é mas que um gajo às vezes foda-se a cabeça para tentar ver que tipo de conteúdo fazer é mesmo este bloco de Palma tipo tá fraquinho a pesca também ele ficou boa o título também mas como assim bateu nada e faz mais conteúdo no secundário é normal depois é por isso que eu não sei até que ponto via juntar tudo só num canal mano porque este aqui o secundário está a ter muita aderência mano muita aderência mesmo silva como eu não tava à espera mano só que o canal principal é editado no segundo não é editado é mas o canal secundário já está a fazer por mês 2 milhões de visualizações e o principal 1.1 claro que principal só tem tipo 5 6 vídeos por dia por semana por mês foda-se e este aqui tem tipo um ou dois vídeos por dia para deixar assim só coisas diferentes o andar é credo por ti certo sim sim é tudo sou eu que faço tudo 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 eu tenho já estamos nele só não faço estamos nele os restos sou eu que faço para clipes essa cena que tu queres fazer ai não sei azar não sei mesmo e tava aqui a ver este mas acho que vai ficar em condições o caminho passar para o secundário não será meus dos vídeos de s também o mano é para ser sincero já não tem CS programadas paus próximos dois meses tenho feito só assim estas cenas, estou a adivinhar o rank, estou a até curto isto mas dá-me pena, isto era grande das vídeos, estes dois, esquece, são vídeos que custam tipo 300, 400 euros porque é dar skins, mais edição, mais thumbnail nova com o secundário dropar a peso e me dá a quantidade de possibilidade de uma data de mais pessoal mas o problema da principal é tipo, sei lá agora parece que estamos a voltar à era do que o spam de vídeos é o que funciona melhor mas parece mesmo que estamos a voltar a essa era meu fazer mais vlogs, mas eu não tenho assim uma vida tão interessante para fazer mais vlogs não olha só o facto, eu se quiser começar a trabalhar mais no canal principal tenho logo que bater tipo uma ou duas streams por semana, vlog direto para começar vlog está lá as vezes passo horas tipo olhar para isto e pensar o que é que eu hei de fazer depois vocês têm as controvérsias de bairro pessoal né, que faz tipo uma coisa ou outra vou começar a partilhar o tiktok também fala por mim, a parte dos vídeos do secundário, beijos em live, mas acabo de ver no meu YouTube se me atraia a mim que já sei o que vou ver, é normal atraia mais gente, é bom trabalho sim, atenção, eu estou muito contente com o canal secundário mano, tipo eu estou ridiculamente contente com este canal, tipo é ridículo não sei como é que como é que um canal destes é tão bom e tem tanta aderência isso 100% eu não sei como é que um canal destes está tão bem meu e as comidas batem bem, opa, mas sei lá mano, eu já fiz muito content de comidas, eu fiz muito mesmo o que quis acalmar um bocado, o content de comida, sim, o próximo vídeo que vai sair agora para o próximo sábado vai ser o PC novo por exemplo julho Tiago vai ser o PC novo, vai ser o outro, vai ser o outro, vai ser o outro, vai ser o outro, vai ser o outro agosto, vamos ter um, dois, três, quatro, cinco, seis vídeos eu fico triste que acaba por ser mesmo complicado depois não queres querer, mano, não sei tipo eu olho para o canal secundário e vejo o sucesso que está a ter e olho para o principal e penso foda-se eu aqui tenho que pensar que fode para um vídeo para bater e às vezes é um buraco, é um chouriço a manutenção deve estar close nos dois canais, não mano, este faz muito mais, faz tipo o dobro o dobro, mano tipo este faz tipo, pai, mil euros, este faz tipo dois mil, mil e quinhentos, dois mil agora opai, deixa-me triste, né, porque isto tipo, são só clips, mano é tudo raw, não há edição nenhuma aqui, tipo, zero edição em todos os vídeos aqui deste canal não há edição é tudo raw eu olho para aqui e fico tipo, né, foda-se, tipo, olha, faço aqui uma react, 19 mil views uma fuga, 23 mil views, outra react, 27 mil views outra, uma gameplay raw, de uma hora e 17, 55 mil views, mano uma react, 27 mil views, outra fuga, 39 mil views e eu fico a pensar, não é, foda-se, caralho, este canal daqui a bocado está a bater o meu canal principal completamente o que é estúpido e depois o que é que começa a ser feito, este canal começa a ser visto por muita gente e começa a cada vez mais a aparecer este canal recomendado e menos este e a João Editor, mas é para clipes GTA, isso o canal está top, ah, é, está top mesmo, mano sei lá, gostava de conseguir elevar mais um bocado o principal, Zé só que eu não quero meter nada no principal que não seja editado percebem, aqui tem que ser realmente bom content tipo, aqui é tipo, vai tudo, vamos ver é tudo raw, tipo, cheio de raw, não tem nenhuma edição, é, só vai aqui eu gostava de ter mais editados este aqui gostava de ter mais editados só que é complicado produzir também depois um gajo gasta dinheiro perde tempo e não é a mesma cena há shorts no principal, eu já tinha feito mas depois já peguei os shorts também estou aqui, ia meter shorts aqui, por exemplo os shorts têm muita pouca aderência ainda aqui em Portugal mas já é foda, esses canais já aconteceu com o Ant, oh, esquece mas já é estranho, mano, sei lá, o Ant não tem já nem aparece o outro canal dele, vê lá, só aqui o canal do Ant é top, só que o Ant quis desaparecer como youtuber tipo, ele desapareceu como youtuber, cagou completamente no canal principal, é diferente e está a meter tudo aqui, só que ele mesmo assim, estes aqui, a maior parte deles são editados e é que não é quase todos o canal é ridículo também, isto é, é uma máquina este é um canal que faz mais de 10 mil euros por mês só em rentabilização do YouTube acho engraçado, o Ant não tem nenhuma marca agarrada a ele, tipo uma Prozis uma Prozis, talvez não, que ele não gosta de coisinhas, mas uma Prozis uma e drops, assim, umas cenas, estão a ver? uma marca fixa, de contrato pá, já, deixa-me bué a pensar, Zé, depois eu vejo tipo, bué o pessoal e eu avalio pelo pessoal, estão a ver? tipo, é, está muito random, as visualizações em si, estão muito random, man é estúpido como é que às vezes um clip consegue ter muito mais views do que um conteúdo produzido tipo, está muito random o YouTube, mano está muito random ó, como é que o vídeo do Moto tem tipo 16 mil views depois tipo, um já tem 50, o outro já tem 79 é muito random um gajo neste momento nunca pode saber o que é que vai bater etc, mano eu já sei que se despertar comida vai bater sempre porquê? porque o pessoal gosta da comida querendo ou não, a malta vê comida automaticamente, já, bora vamos ver tipo, um mercadona, é uma cena que bate logo, mano não sei, mano, são cenas estúpidas mas mercadona no título bate logo mas já, eu gostava de produzir um pouco mais para o principal, só que para produzir lixo, também não vale a pena, não é? ah, não é, e abaixo aqui, eu estou a f*** da cabeça para não saber o que fazer para poder fazer mais, estás a ver? eu agora estou a tentar investir um bocado nos reels e Tik Tok para atrair povo de outras plataformas, ou seja, para ir buscar o público eu estou a tentar fazer exemplos, João, para eu ver vai, acho que é isso cuidado de fazer alguns, por exemplo, que tens medo e vais a ter processos medos tinha muita cena, mano, tipo, como é que eu tive que ficar? eu já pensei também em abater lives, por exemplo as lives tiram muito tempo, mano aprendo ou não e o horário das lives é um horário de merda, meu é tipo, das oito e meia à meia-noite mano, sexta-feira, tipo, o Marcelo, que me dá para jantar não fui porque tinha que fazer na minha cabeça, tem que fazer live, estás a ver? tipo, pessoal da cool também para jantar antes, não sei se saía pá, na minha cabeça não, porque eu tenho que fazer live, meu depois é a mesma coisa, tipo, o pessoal queria sair também, eu disse, ó pá, não vou, porque eu tenho que fazer live depois o pessoal foi para o Oshua, que é aqui um barzinho, um sunset também é a mesma coisa, eu disse, ó pá, não vou, tenho que trabalhar, trabalho primeiro e eu próprio gosto de estar aqui gosto de estar aqui, olhar para os canais, olhar para o YouTube em geral e tentar perceber o que é que devo ou não fazer eu gosto disso é uma cena que eu gosto mesmo, tipo, a tentar estudar a cena, perceber o que é que devo e não fazer sim, pô, também não é mal pensado, hoje está o horário das lives, mas fizemos hoje à semana também tenho os treinos tenho que estar com a Mariana já é mesmo a minha mãe, eu não passo tempinho com a minha mãe, eu não sei, tipo, um almoço ou um jantar tipo, é muita coisa, mano parece que não, mas é um aglomerado de coisas já é tratar de Insta, TikTok lives, é muito tempo um canal, dois canais, namorado mãe, amigos, tipo festas, curtir o meu divertimento tipo foda-se, às vezes esquece eu fui aquela semaninha de férias, curtia a brava mas mesmo assim na minha cabeça era só pensava em trabalho mandava mensagem para o meu editor, tipo, olha, e sucessos isto, olha, e se conseguires alguém para tratar disto olha, e vamos fazer reels daquilo Jesus, foda-se, porque eu gosto mesmo de trabalhar, mano, tipo, para mim é um prazer, é estranho mas para mim é um prazer, é chegar aqui, tipo, eu termino as lives, no dia a seguir chega aqui, venho sempre uma horinha ou duas ao PC, eu, bem, vamos lá, ver o que é que tem ontem nas lives os modos, mandam-me logo uma lista de coisas que supostamente são fixe, há outras que eu me lembro de cabeça já vejo lá, aquilo, não sei o quê e pego, saco as votos, upload logo para o YouTube, faço os títulos, faço as tags, tiro umas fotos para as terminais, mando para as terminais, terminais, os canais secundários, siga, está feito esse trabalho, já dou uma checada em feedbacks, etc, tento ver umas ideias mas procuro isto ali mas depois é aquele stress, tipo, o que é que eu vou fazer, depois vocês já fazem uma cena e não bate, vocês ficam, tipo, foda-se, vão a ver depois, se calhar até gastar demasiado dinheiro num vídeo, a pensar que vai ser fixe, ao menos, e vai valer a pena, e não bate com aqueles CS, mano, eu andei a dar facas, andei a dar AWP, já andei a dar tudo, e depois tem feed de pizza, andei a pagar, tipo, 50 paus para edição para o vídeo, e depois tem, tipo, 15 mil euros por ser um vídeo de CS, mano, tipo, que até é fixe, mano, eu vejo vídeo, e, opa, é fudido, é Portugal, mano, é Portugal eu vejo o Nate King, eu adoro ver os vídeos de Nate King, caralho, é aqueles vídeos de CS que ele faz, a dar, tipo que dá dinheiro, e dá skins, e o caralho, ele junta pessoas, faz desafios no CS, e tipo, tipo, é altamente, sabe mas, mas sei lá, não sei, mano, é estúpido, porque às vezes, é o que eu digo, às vezes não interessa aquilo que vocês fazem, às vezes basta ser uma coisinha, uma merdinha de nada, Zé é ridículo, mas é assim, às vezes basta ser uma merdinha de nada para o vídeo bombar, e eu tenho visto isso no meu canal de clipes, Zé, que às vezes basta... Man, eu só por ter metido, acho que foi um título, deixa ver, de jabardiço, ou caralho, onde é que tá? O assalto mais divertido de sempre, e não também diz, assalto, pura jabardiço, 83 mil visualizações, Zé, eu fico tipo, foda-se, às vezes eu fode a cabeça, quando o canal principal pegar uma ideia e saber que ela vai ter mais de 50, 60, 70 mil views, enquanto depois pego no filho da puta de um clipe que em uma hora fiz aquilo tudo, thumbnail, título e tudo, menos de uma hora, meia hora, e aquela merda tem 80 mil views, mano, e eu fico tipo, foda-se, mano, que merda, meu, entendo, meu pai, é editor de criador de conteúdo, e por exemplo, ele fica-se muito, e ele, exemplo, ele fica-se muito com o trabalho e não é fácil, é muito orgulho do teu trabalho, brigadão, mano, esta pai, edita vídeos, é fixe, meu, não quer se estão a apertar tudo, mas já, eu adoro o rumo de tudo, não estou chateado com nada, estão a ver, mas às vezes fico só meio triste, tipo, foda-se, no final principal, às vezes estou aqui a bater com a cabeça na parede para ir puxar uma ideia, no final secundário, eu espeto para lá tudo que acho que vale a pena, das lives, que é retirado das lives, vezes, e bate muito mais, mano, e eu fico tipo, foda-se, mano, que merda, meu, a mãe tinha metido na ideia que eu andava a fazer muitos vídeos em casa, eu tentei fazer um bocado, começar a fazer mais fora, tipo, é foda-se, e depois deste palmo, até está uma vibe fixe do vídeo, etc, está uma vibe bacana, pá, infelizmente as gravações de vergulho não foram a melhor que eles nos fizeram, mas tem mais cenas no vídeo, está bacana, mesmo assim está fraco, tipo, é um bocado, desanimam kits, o Ludwig pega no plano que fez para cima e mete em vida a certo, é dois em um, como assim, não percebi, é que é isso, é isso? Obrigadão, chicado, não, o setup está incrível, mano. Com licença. Gosta de ouvir. Indição dos vídeos quando tu vai, às vezes, nos primeiros 60 segundos, sim, mano, mas como é que explicas, tipo, o facto dos canais secundários de clipes, não tem edição nenhuma e depois, boom, explode, mano, é ridículo. Foda-se. Mas já, foi só um pequeno desabafo. E isto depois é outra coisa, é que eu não tenho com ninguém que discutir estas coisas, porque, tipo, ninguém no meu grupo faz isto, percebem? Ninguém no meu grupo tem dois canais, cria clipes, tem Insta e TikTok sempre ativos, e eu, às vezes, fico numa bola de, tipo, já, só eu é que estou a pensar, mano, tipo, não consigo ter alguém para discutir estes assuntos e essa pessoa estar a um nível superior, porquê? Porque nós aprendemos é quem está acima de nós. E, às vezes, é difícil eu conseguir discutir isso com alguém e conseguir evoluir um bocadinho nessa parte. E pronto, é o que é, Zé, também são 12 anos, não é? Um gajo, de vez em quando, tem que foder a cabeça, mas... A minha vontade é de mais, percebem? É de alcançar mais, ter mais, conseguir mais, mas pronto. O gajo faz um plano para assim, depois pega na Steam e mete em vídeo, é dois em um e gera muitas vezes. Sim, mano, até podes ter razão, mas, tipo, o público é praticamente o mesmo, malta. Mano, estás a ver? Tipo, é praticamente igual, mano. Portugal é pequeno, velho. Que eu não estou aqui a falar, por exemplo, imaginem. O meu canal principal, de fato, era, tipo... Muito mais que o secundário, por causa dos patrocinios, tipo, muito mais, mas de longe. Sabem? Eu não estou descontente. Mas quero melhorar, eu. Eu, estão a ver? Eu não vou ganhar mais e produzir mais neste momento, porque os vídeos que eu faço são vídeos que têm todos os patrocinios. E se fizer agora, são vídeos sem patrocinios, mas queria fazer. Queria fazer, queria conseguir dar ainda mais um step. Mas eu começo a olhar... A ver que o meu tempo... Já é bué pequeno, meu. Ultimamente eu vejo-me a rejeitar bué de cenas, sempre bué de saídas com o pessoal. Por na minha cabeça pensar só em trabalho. E é o que tem acontecido. Claro que eu gosto de tatuídeos, tipo, é top, mano. E é o momento que eu me sinto fixe, mas... Talhar, às vezes, passo aqui demasiado tempo. Debia... Estar noutras cenas. Eu que sou, pai, obrigado pela primeira vez, mano. Seja bem-vindo, mano. Obrigado, mano. Onde é que compraste os dois bonecos? Foi na Farfetch, mano. Mas pronto, já é isso. Acho que não... Era só assim um pequeno à parte. Mas pronto, já é isso. 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 Mas pronto, já é isso.